Música Olá, bom dia você de casa, bom dia você meu amigo, bom dia você minha amiga, sejam todos muito bem-vindos a partir de agora, sim comunidade para toda a região. Hoje no nosso programa nós vamos ter a participação, no Minha História, do seu Luiz Maldanese. Seu Luiz, uma pessoa muito simples, muito bacana e foi um dos primeiros proprietários de oficina mecânica aqui no município, fez escola para tantas outras pessoas. Também no quadro Solidariedade nós teremos aqui o seu Wilson, ele mora no bairro Shell, precisa muito da nossa solidariedade. E para falar dessa tragédia que está acontecendo com a Vale do Rio Doce e também da Reserva de Soretama, o Coronel Herbert vai estar conosco daqui a pouco, batendo aquele papo, falando um pouquinho sobre o que está acontecendo lá, o que eles precisam, qual o tipo de ajuda e de que forma o pessoal de casa pode ajudar. Ainda hoje tem os classificados do nosso programa, vão estar mandando aquele alô especial para você que está aí acompanhando o nosso programa. Falando em alô, espera aí que eu vou mandar um alô para a dona Helena, dona Helena, ela mora no bairro Interlagos. Renatão, acompanhe seu programa todos os dias, sou sua fã. Vó Helena, um beijo gostoso para você, vó, que Deus lhe abençoe, um beijo bem gostoso para você. Pode trazer para mim? E eu quero mandar um alô para os aniversários antes do dia, inclusive tem gente aqui da TV Sim, completando idade nova. Olha o Lúcio Mauro, Lúcio Mauro todo mundo lembra lá da escolinha do professor Raimundo e tal, show de bola, ator, fez 95 anos hoje. Está fazendo 95 anos, um abraço muito especial, Lúcio Mauro, uma figuraça, completando 95, 9.5. É moleza ou quer mais? Também quero mandar aqui um alô para a Railan Ferreira de Souza, esse é aniversariante aqui do município de Linhares. Um abraço especial para o Railan, Deus que te abençoe. E lá do Pontal do Ipiranga, completando idade nova, o Cláudio Henrique, o nosso colega de trabalho, o nosso âncora aqui da TV Sim. Alô Cláudio Henrique, um abraço muito especial, Deus que te abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. Os meninos lá do Cláudio Henrique, a esposa, gente de primeira qualidade. Um abraço para vocês aí do Jardim Laguna, show de bola. Aniversário antes do Facebook, quem está completando idade nova hoje? Deixa eu mandar alô a Rana Almeida, né? Está completando idade nova, fazendo aniversário. Também Angel Miranda, a Daniela, a Flávia Sacramento, o Erivelton, a Nilda Fernandes, o Erivelton Cruz, um alô especial também. A Eulene Silva, Brunieri Ferreira, Ivone Paixão, a Andressa Pires e a Joelma Lúcia. Um abraço para todos vocês, que Deus esteja abençoando, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Gente, olha, nós temos hoje os classificados. Está podendo colocar os classificados aí ou não? Não? Não pode. Então tá bom, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar dos classificados. Então, eu quero falar para quem está aí acompanhando o nosso programa, no quadro Solidariedade do Sr. Wilson. Sr. Wilson, uma pessoa muito simples, muito humilde. Ele mora no bairro Shell e precisa da nossa solidariedade. Sr. Wilson, ele caiu, quebrou o fêmur, não consegue, ele não consegue mais caminhar. Por isso, precisa muito da nossa solidariedade. Renatão, de que forma você pode ajudar? Daqui a pouquinho, nós teremos minha história aí com... Pode colocar o Sr. Luiz? Aí, o Sr. Wilson. Sr. Wilson, está aí na tela. Você que está acompanhando o nosso programa, você pode ajudar com fralda. Fralda geriátrica tamanho M para o Sr. Wilson, que é uma pessoa muito simples, mora ali no bairro Shell. Está aí precisando de nossa solidariedade e nossa ajuda. Está bom? Essa semana, no quadro Solidariedade, vamos ajudar o Sr. Wilson. Vamos, então, para os classificados. Quer fazer negócio? Comprando, vendendo, trocando. Vamos lá. Eu tenho aqui um vestido, um vestido de noiva. Olha só que legal, que lindo esse vestido de noiva. Você que está precisando de um vestido, você vai casar, está precisando, quer comprar. 99583-6408. Que lindo esse vestido. O Coronel já está conosco aqui. Olha só que vestido lindo, Coronel. Mulherada que quer casar, né? Que quer economizar. Está aí na hora de comprar aquele vestidozinho semi-novo. Vestido é uma coisa que a gente usa uma vez, depois não usa mais. Então, aproveita aí, porque o vestido é muito bonito. Dá uma ligada lá para fazer um bom negócio. Olha, tem um carrinho para espetinho completo, R$ 900, está aí na tela. É esse carrinho aí. O telefone de contato é o 99980-1855. Renatão, estou vendendo esse carrinho de fazer churrasquinho. 99980-1855. Está aí na tela. Show de bola. Vendo o celular. Olha só, hein? Celular da marca LG. R$ 200, o telefone está na tela. 99980-3330. Vendo o aparelho de som Sony. Coloca o Sony na tela. Olha só que aparelho lindo, lindo, lindo. É esse aparelho de som da marca Sony. Com Bluetooth, LEDs, duas entradas de pendrive. Show de bola. O telefone de contato está aí na tela. 99713-3467. 99713-3467. Renato, vendo um computador completo. Eu moro no bairro Santa Cruz e quero vender esse computador que está aí na tela. Anote o telefone. 99911-3884. Renatão, não deu tempo de anotar? Você pode entrar em contato com o nosso pessoal aqui da emissora pelo 3373-2000 ou ainda com o nosso zap 996-920-202. É só você perguntar. Olha, eu quero o preço do computador. A nossa produção vai estar passando, tá bom? Vendo uma casa ou troca uma casa no Palmital com seis cômodos. Está aí a casa na tela. Show de bola. Se você quer fazer um bom negócio, liga aí 999-80-3330. E ainda tem aqui um Fiat Uno, ano 2004, basicão. Troca por Saveiro ou por Fiorino. E também vende no Din Din. 999-08-14-32. Classificados do nosso programa. Você pode participar. Traz para mim. Pessoal que quer participar. Ah, Renato, eu quero ter uma oportunidade de vender a minha casa, vender meu carro, vender minha bicicleta, minha moto e tal. O que você precisar, tá? Você precisa de vender? Você quer vender? Quer comprar alguma coisa? Você pode participar do nosso programa no quadro Classificados. É fácil. Manda o seu zap com até quatro fotos. 996-920-202. Daqui a pouquinho de volta. Já, já aqui no programa. De volta com o Sim Comunidade para toda a região. Hoje, no quadro Solidariedade, quero falar do seu Wilson. Ele mora no bairro Shell. E seu Wilson precisa muito do nosso... Frauda geriátrica. Preste atenção. Olha, eu estou aqui na casa do seu Wilson. Seu Wilson, ele sofreu um acidente doméstico, caiu no banheiro, quebrou o fêmur. E aí não consegue mais caminhar, né? Qual o seu nome? Viviane. Viviane. Viviane, como é que é essa história? Conta pra gente, o pessoal de casa. Foi na véspera de Ano Novo. Certo. Aí ele passou lá em casa. Aí ele pegou e foi embora. Ele caminhava normal? Andava normal. Devagarzinho, mas ele andava, né? Uhum. Aí ele pegou e chegou em casa. Aí foi de Ano Novo mesmo. Aí ele pegou e chegou em casa. Foi vestir a sunga lá pra fase de nove horas que tomou o banho. Aí se embolou na sunga e ele caiu. Meu Deus. Aí nem que ele caiu, ele quebrou o fêmur. Foi pro hospital. Ficou quase um mês lá no Rio Doce. Uhum. Aí ficou quase um mês. Aí operou. Aí o médico falou assim que a cirurgia dele que ele fez é sem sucesso. Não voltaria a caminhar. Não voltaria a caminhar. Gente, olha, pessoal de casa. Por que que nós estamos aqui na casa do vô Wilson? A família do vô Wilson é uma família de gente simples, de pessoas humildes e precisam de ajuda. Qual o tipo de ajuda? Fralda. Fala pra gente. O que é que vocês precisam? É, flalda. Aí tem uns remédios assim que ele precisa ficar necessário. Remédio de pressão. Agora mesmo a gente saúde vem aqui. Os remédios de pressão dele tá tendo na prefeitura ou não? Tá tendo. Graças a Deus. A gente saúde vem aqui e trouxe. Ótimo. Aí mais necessário é a flalda. Fralda. Que fralda muito. Fralda que vocês precisam. Fralda que nós precisamos. Gente, pessoal de casa. Vamos ajudar o vô Wilson. Mostra o vô Wilson aqui. Só que o pessoal de casa tem uma ideia. Ele não tinha problema nenhum de saúde e nada. Não, ele é normal. Simplesmente ele caiu e por ter assim uma idade um pouco mais avançada, agora não consegue mais colar o osso, né? Não, não consegue. Olha, pessoal de casa, fralda geriátrica, tamanho M, tá? Pro vô Wilson. Eles moram aqui no bairro Shell, que é na parte mais baixa do bairro. E nós estamos aqui na casa dele pra poder ajudar. Você que tá em casa aí acompanhando o programa, esse é o Solidariedade e você pode estar nos ajudando com fralda geriátrica tamanho M pro vô Wilson aqui do bairro Shell. Gente, olha, é muito simples. Você que tá aí acompanhando o programa, eu vou ajudar e você de casa também pode ajudar com fralda pro vô Wilson. Inclusive falar com a Secretaria de Saúde do município, tem faltado alguns medicamentos pro vô Wilson, né? Pro vô Wilson. Se você de casa puder nos ajudar, 3373-1717, Rádio Cultura, a gente vai estar fazendo um movimento lá. 3373-2000 é o telefone aqui do nosso programa na TV. Ou então o nosso zap 996-920-202. É simples, é fácil. Entra em contato conosco, ajuda. Renatão, eu posso dar um pacote, é fralda geriátrica pra pessoa adulta tamanho M. E hoje no quadro comunidade, o pessoal tava revoltado lá no bairro Movelar. Renato, olha, as pessoas vêm aqui, faz matéria, não resolve o problema. O pessoal fala, 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 mas ninguém resolve o problema. E aí eu fiz um compromisso de tentar resolver. Inclusive nós já mandamos essas imagens para a Prefeitura, ainda não tivemos a posição do pessoal do SAAI, para resolver o problema. Nós vamos colocar essas imagens hoje aqui no programa e durante toda a semana a gente vai tocar no assunto para resolver. Primeiro, porque incomoda as pessoas ali do bairro. E segundo, é que esse esgoto, ele cai diretamente numa nascente. Então, além de ser uma questão de higiene, de mau cheiro para aquela comunidade, também um crime ambiental. Preste atenção nessa matéria. Minha gente, nós estamos aqui na Avenida Araucária. Essa avenida aqui, pode mostrar, pode mostrar a avenida? Avenida Araucária. E eu estou com as meninas aqui que elas estão chateadas porque tem um problema aqui. Esse problema aqui é um problema sério. Porque além de ser esgoto, de incomodar as pessoas, tem uma nascente. Imagine só, o esgoto agora está atrapalhando, destruindo a natureza. Já destrói normalmente, ainda com uma nascente que vem pertinho, é complicado. Qual o nome da senhora? Nilza do Santo Bizes. Dona Nilza, é complicado. Vocês querem, às vezes, estar aqui de lazer. Todo mundo aqui, essas meninas aqui, todas moram aqui pertinho. Mas nós moramos todos aqui juntos. É um sofrimento. Não tem condição mais de viver em um lugar desse. O meu filho está andando até de vender aqui. Porque dizer que está demais aqui. É um sofrimento aqui com esse mau cheiro. Isso é uma falta de vergonha, né? É complicado. Além de tudo, além de tudo, gente, além do mau cheiro, existe um problema muito sério. Porque tem uma nascente. Eu vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Vem comigo. Vem comigo. Eu quero mostrar para as pessoas poderem ver. Atenção, pessoal da prefeitura. Vamos mostrar aqui. Pode chegar com a câmera bem pertinho. Olha só o que está correndo de esgoto. Olha só, gente. Que coisa é essa, cara? É a força toda que eu quero aí. Todos os esgotos aqui da região vêm para cá. E aí vai descendo. Agora mostra. Mostra isso. Agora mostra. Olha só. Vai descendo e lá embaixo tem uma nascente. Então, além de tudo, é um crime ambiental, né? Além do vazamento, além de incomodar as pessoas, é um crime ambiental. Nós vamos procurar a Secretaria de Comunicação do município. Vamos, inclusive, mandar esse vídeo para que eles possam nos dar uma posição e resolver o problema. A comunidade, o pessoal já está chateado. O pessoal já está, assim, já perderam a esperança. Tem gente que quer até mudar da região por causa disso daqui. Então, atenção, pessoal da Secretaria de Comunicação. Dê uma posição. Alô, Sahai. Vamos resolver o problema aqui de uma vez por todas. Vamos resolver esse problema. Eu quero agradecer a vocês. Vem para cá. Chega aqui pertinho de mim aqui. Qual o nome da senhora mesmo? Nilson do Santo Bizi. Eu quero agradecer a senhora por ter nos convidado para vir aqui. Gente, Renato Rangel, no quadro Comunidades, hoje aqui no bairro Movelá, na Avenida Araucária. Vamos resolver o problema, Sahai? Olha, eu fiz um compromisso com a comunidade e vou falar com o pessoal do Sahai, da Prefeitura, para a gente resolver o problema. Porque aí a situação é situação difícil, é séria. Além de ter o esgoto, que incomoda as pessoas, é questão ambiental, que tem uma nascente logo ali pertinho. Então, contamina a nascente, não é legal. Inclusive, esse terreno é um terreno da Prefeitura. Então, vamos olhar com muito carinho. Atenção, administração. Vamos olhar com muito carinho. A gente vai continuar falando sobre esse assunto ainda esta semana. Eu prometi, fiz um compromisso para resolver o problema. Gente, agora eu quero falar para vocês de uma visita que eu fiz bem bacana no quadro Minha História com o Sr. Luiz Modenese. Coloca as imagens. Eu estive na casa dele, está aí. Eu estava batendo um papo com ele e aí ele me contou umas histórias. Tem umas histórias bem bacanas. Ele foi um dos pioneiros, talvez a primeira oficina mecânica aqui do município de Linhares. Ele tinha uma oficina grande, atendia 70 carros todos os dias. E aí, o Sr. Luiz contou uma história de uma viúva. Eu estava até rindo na hora que ele falou. Ele falou o seguinte, Renato, chegou uma viúva aqui para a gente poder atender. E aí a viúva, ela trouxe o carrinho dela, um carrinho simples e tal. Senhora, esse carro aí dá até para consertar, mas tem que ser com carinho e tal. Ela retou, ela ficou brava com ele. Que história é essa? O senhor está me cantando e tal. Não, o carinho é com carro. Tem que ter disposição e tempo para consertar. Preste atenção no quadro Minha História. Só que antes, eu quero falar de um prêmio que ele recebeu da Arsorval. Uma placa, por tudo que ele significa para o município de Linhares. Você pode colocar essa placa aí na tela. Por tudo que ele e a família significam aqui para o município de Linhares. Esse prêmio da Arsorval que diz o seguinte. Luiz Guilherme Modernese. Homenagem da Arsorval pela sua contribuição para a classe mecânica de Linhares. Sincero agradecimento do nosso, e o nosso muito obrigado, família Arsorval. Dia 30 de novembro de 2013. Homenagem merecida a esse cidadão linharense. Ele é de Ibirassu, mas que tem um carinho muito grande pela nossa cidade. Na verdade, ele sempre viveu aqui na cidade. Olha só, uma carta que foi endereçada a ele pela Arsorval. Uma carta bem bacana, falando um monte de coisa legal. Já, já, daqui a pouquinho, depois dos comerciais, nós estamos de volta com o Sr. Luiz Modernese. Daqui a pouquinho, já, já. Daqui a pouquinho, nós temos o Minha História com o Sr. Luiz Modernese. Deu um tilt aqui, né? Sabe como é que é? Equipamento acontece isso. Daqui a pouquinho, a gente está de volta com o Minha História. E eu quero bater um papo com o Coronel Herbert, que está aqui conosco hoje, aqui no programa. Gente, olha, a gente sabe, a cidade inteira, inclusive fumaça chegando aqui no município, a cidade inteira está vivendo essa tragédia que está acontecendo com as nossas reservas. Coronel, quanto tempo a estimativa, ainda existe uma estimativa? É claro que o papai do céu é que pode mandar uma chuva e acabar com tudo, com esse prejuízo para a natureza que está acontecendo. Mas a estimativa para poder acabar com o fogo que está destruindo as nossas reservas. Olha, a gente não tem um dado exato, não, porque assim, o progresso está ocorrendo, mas ele é lento. E o ambiente, o cenário muda muito. Então, a gente não tem prazo definido para conseguir resolver isso, não. O que vai dar uma colaboração definitiva é chuva mesmo, né? A gente está precisando de chover. É, papai do céu, mandar aquela chuvinha. Agora, detalhe é o seguinte, o coronel, ele é assim, ele não é linharense, mas ele, ele falou assim, Renato, eu estou assim, apaixonado por essa cidade, porque a gente sabe da solidariedade a forma pela qual as pessoas, elas agem aqui no município de Inápolis. É uma coisa muito linda. E ele ficou assim, abismado. Foi feita uma campanha pela internet e várias pessoas ajudaram com frutas, verduras, enfim. E, inclusive, até o estoque está legal. Mas aí, atenção pessoal de casa, vamos por recadinha aqui. Quem quiser ajudar, de que forma faz, como faz e até quando pode fazer, enfim. Bom, primeiramente, quero agradecer a resposta rápida que a população deu ao nosso pedido. Rapidamente nós conseguimos suprir, assim, naquele pedido que nós fizemos, naqueles itens, ficamos supridos daquilo que a gente precisava. Mas o estoque que a gente tem agora dura até quinta-feira. Então, agora não tem necessidade de levar, não. Mas quem... Inclusive, se levar agora, gente, é complicado porque estraga. É perecível. Frutas são perecíveis. Então, a partir de quinta-feira, vamos repor. É. Quem ainda tiver disposição e possibilidade de nos ajudar, a partir de quinta-feira pode deixar lá no quartel do bombeiro ou levar lá no próprio posto do CMBio, aqueles itens que eu falei. É pão, leite, café. A gente precisa de compor o café da manhã e o lanche. O almoço a gente tem, almoço e janta. Mas pão, leite, café, açúcar, manteiga, laticínios, que seria queijo, alguma coisa para botar no pão, e fruta, que seria especificamente maçã, banana, laranja e melancia, porque são frutas fáceis de a gente administrar elas. Inclusive, até tem imagens. Nós temos imagens de helicóptero, tem imagens, as fotos, de vários, nesse momento a gente tem a foto. Eu gostaria que a produção fosse mudando as fotos e o coronel fosse comentando. Isso aí é o quê? É um começo da operação? Como é que funciona isso aí? Não, é como está lá, é um almoxerifado, né? A gente, ali na rodovia mesmo, a gente está reunindo os equipamentos, é onde o pessoal pega. Isso aí são áreas de combate, né? A gente, eu não sei exatamente qual delas, mas é no entorno ali da floresta mesmo, né? São brigadistas. Isso aí são... Só que loucura, cara. A fumaça toma conta lá de toda a área, né, coronel? É, o acesso não é fácil. Aí já é a área da borda, da floresta mesmo, né? A área de tufa aí, chamada? Sim, a gente tem... Está com uma área de tufa queimando e está com uma área de floresta queimando, mas a maior parte é a área de tufa. Isso aí é uma parte da foto aérea que nós fizemos. Ah, isso aí é uma das árvores que caiu e a gente interrompeu a estrada. Isso aí é um mapa tático que a gente monta lá. Que vocês utilizam para poder combater o incêndio. É, a gente usa o Google Earth, aquelas ferramentas que vocês já conhecem. Tudo isso aí o pessoal do Exército está ajudando. Enfim, estamos lá, né? Isso aí é só uma noção aí do trabalho que a galera tem para trabalhar lá. Isso aí é dia e noite. Tem bastante foco, vocês estão vendo, né? Tem bastante foto, bastante foto. Eu quero, inclusive, agradecer o coronel Herbert que mandou várias fotos aqui para ilustrar um pouco da situação que está acontecendo lá no município de Soretama. Uma tragédia, né, coronel? Eu queria reforçar a opinião do seguinte. Tem alguns equipamentos que estão fazendo muita falta. Nós precisamos de trator de esteira. Ah, essa imagem é bonita, a imagem do helicóptero, né? O vídeo que eu coloquei lá, eles estão passando para vocês terem uma noção da dispersão do incêndio, né? Como é difícil combater isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, nós estamos precisando de trator de esteira. E aí, e...